Fala pessoal, professor Luiz, vou mostrar aqui como que você pode criar um canto de estudo bem prático com pouca coisa O que eu fiz aqui, ó? Um cubo pequenininho, tá vendo? Mas ele já tem a entrada pro celular e pra guitarra, e eu gosto muito desse cubinho Uma estante pra estrutura, se você usa pasta, você deixa a pasta aqui já Se você usa computador, você pode pegar o computador, no caso aqui, ó E já colocar aqui nessa estante que ela aguenta, viu? Uma estante dessa, por exemplo Deixar a guitarra aqui do lado, pronto, tá pronto o cantinho, tá vendo? Ó, você tem a cadeira, o cantinho E é importante você já deixar, se você não tiver criança em casa, já deixar tudo pro gado Um jeito que você já senta e toca Organiza as pastas no computador, de uma forma que seja rápido de entender Ou a sua pasta, pronto, ó, cheguei, toquei Outra coisa que eu sempre sugiro, se você tem criança em casa, é fazer aquilo ali, ó Mas de uma forma que tá tudo próximo da outra, que às vezes a gente perde muito tempo só pra ligar as coisas Então essa é a dica de hoje, tá se preparando pra estudar, arrumando seu cantinho Então essa é a dica de hoje, ó, então eu falei